Música 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 Mas quantos é que eu fiz o solo zero de fé De fé na vida Quantos é bebê do salão daquela mulher Quando o sol bem fizeram viver Todos eram Quando saí dos tempos do sol da lua Especou a cabeça a tua escola A folha do meu pai e o dedo da salida Especou o meu companheiro de sacado cantador Eles empataram o primeiro nação de do meu amor É quando o vento sacode a cavileira A dança toda vermelha O olho cego bagueira procurando o bolo É quando o vento sacode a cavileira A dança toda vermelha O olho cego bagueira procurando o bolo Chama-se o bem, a vida! É quando o vento sacode a cavileira É quando o vento sacode a cavileira É?"